Diante de toda essa situação, a Prefeitura de Ponte Nova também comunica que está oficialmente adiado com o concurso público que seria realizado na data de hoje e de amanhã. Um fato superveniente que vai contra o desejo do município, porque nós gostaríamos muito da realização deste concurso, mas nós temos aqui a condição de dizer que estamos apenas adiando, numa condição futura, numa data próxima, o concurso será realizado e da melhor maneira possível. Hoje, realmente, amanhã, não teríamos condição da execução do concurso, porque colocaríamos até em risco as pessoas que participariam deste setor. Eu agradeço a presença de todos, a Prefeitura de Ponte Nova está à disposição. Então, eu peço à população pontinomense que faça economia de água, o demais removeu algumas bombas da adutora, da captação de água. Então, eu peço, não existe neste momento falta de água, mas eu peço a todos a cooperação. Eu sei e tenho certeza que Deus está nos abençoando, nos dará força e todas as condições para que nós possamos vencer mais este obstáculo.